Se você acredita que sair do Brasil e se mudar aqui para os Estados Unidos pode representar para você uma verdadeira oportunidade de crescimento e sucesso e você quer descobrir maneiras de viver aqui legalmente, esse vídeo aqui vai ser essencial para você porque eu vou compartilhar as três principais estratégias as quais eu mais vi brasileiros utilizando para se mudarem para cá e se estabelecerem nos Estados Unidos. E eu já te adianto que em pelo menos uma dessas estratégias você vai se enxergar morando aqui. Mas antes, é importante esclarecer que esse vídeo aqui serve apenas como uma fonte de informação baseada nos dados que você também encontra no site da USCIS. Eu não sou advogado de imigração, então é crucial que você sempre consulte um profissional para avaliar a sua situação específica. Portanto, esse conteúdo aqui não substitui um aconselhamento jurídico, beleza? Nos links aqui embaixo no vídeo você encontra mais informações. Primeira estratégia, patrocínio de empresas americanas através de vistos de trabalho. Empresas aqui nos Estados Unidos, independente do tamanho, podem patrocinar estrangeiros que queiram trabalhar legalmente no país desde que elas cumpram certos critérios, como por exemplo apresentar uma justificativa plausível para a necessidade de contratar fora do mercado de trabalho local e apresentar também, obviamente, lucro que justifique essa contratação. Um dos caminhos mais interessantes que eu vi nesse sentido foi através do visto chamado EB3, que é um visto de trabalho que concede o green card e se divide em três subcategorias. Trabalhadores qualificados, profissionais e trabalhadores não qualificados. Cobrindo assim uma ampla gama de perfis, desde pessoas que não tenham nenhum tipo de formação acadêmica e que estejam buscando empregos mais simples, os chamados entry-level jobs, até profissionais com mais de dois anos de experiência em uma determinada área ou ainda ocupações que de fato exijam um diploma acadêmico. É um visto bem democrático nesse sentido, ele abraça praticamente todo mundo. Os requisitos para você conseguir esse visto incluem essa empresa americana que vai te patrocinar, passar pelo processo chamado de certificação laboral, provando que não há trabalhadores disponíveis aqui nos Estados Unidos para essa vaga em questão. E apesar de parecer uma tarefa desafiadora ou até mesmo impossível pensar que podem não haver trabalhadores para uma vaga de trabalho aqui nos Estados Unidos, os anos me mostraram que tem muito brasileiro, assim, milhares mesmo, que estão aplicando para esse visto e eu também tenho observado que com o mercado de trabalho americano quase sempre em pleno emprego, as oportunidades para estrangeiros são reais e elas são sim muito palpáveis. Eu já comentei em outros vídeos o quanto eu já vi empresas americanas criando incentivos para sequer fazer com que as pessoas apareçam na entrevista de emprego, porque realmente essa é uma realidade do mercado americano. Tem muita empresa que tem dificuldade de encontrar trabalhadores. Talvez realmente seja mais difícil você conseguir uma oportunidade como essas estando no Brasil, mas estar aqui nos Estados Unidos com um visto válido pode significativamente aumentar suas chances de encontrar um empregador disposto a patrocinar o seu visto de trabalho. Por exemplo, eu tenho um caso de um profissional mecânico que conheceu um americano no estado do Maine, lá na parte nordeste dos Estados Unidos, onde eu morei meus primeiros anos aqui no país, e que se interessou tanto pelos skills desse profissional e acabou ali criando uma certa empatia por ele, que resolveu contratá-lo na sua empresa que, se eu não estou enganado, trabalhava com alguma coisa relacionada à manutenção de aviões de pequeno porte. Enfim, esse americano não apenas entrou com o processo de EB3 para esse brasileiro, como passou a ajudar ele pagando o aluguel e a escola que ele estudava enquanto eles aguardavam ali o processo ser concluído. É claro que eu não estou dizendo que você vai encontrar uma mãe dessas, como nesse exemplo aqui, mas definitivamente tem americanos interessados em mão de obra estrangeira, e construir relacionamento profissional é a chave para quem busca convencer um empregador das vantagens de se trazer essa pessoa para cá. A principal dica na sua jornada construindo essa possibilidade é você não esperar que alguém te faça isso por um favor, mas esperar que essa pessoa faça isso por você por uma troca. De repente você está aqui trazendo para ele um skill, uma habilidade, um esforço que ele esteja buscando, e ele, além de te dar um emprego, te dá de quebra o patrocínio para o seu green card. Mas essa é a mentalidade. Sempre ter algo para devolver, porque, afinal de contas, isso aqui é os Estados Unidos. There's no free lunch, my friend. Não tem almoço grátis aqui, não. Os custos associados a esses processos variam, mas o que eu vi foi geralmente algo entre 15 e 25 mil dólares, incluindo honorários advocatícios. Alguns empregadores podem, inclusive, escolher cobrir todos os custos, o que vai reduzir consideravelmente o investimento necessário. Fique atento a essa possibilidade, e não se esqueça que se você receber uma oportunidade como essa, estando aqui nos Estados Unidos, como foi o caso do rapaz dessa história que eu contei para vocês, você precisa manter um status de permanência legal, ativo, através de algum visto no qual você possa estar assegurado enquanto o seu processo de EB3 corre aqui no país. No exemplo dado, o brasileiro de quem eu falei estava com o visto F1 aqui nos Estados Unidos, o visto de estudos, que é um visto muito usado aí, usado estrategicamente por quem quer vir logo para os Estados Unidos buscar oportunidades de vistos de trabalho. E é exatamente por isso que essa é a segunda estratégia da qual a gente vai falar nesse vídeo, o visto F1. Mas antes da gente continuar, deixa eu fazer aquela mendigagem de like padrão aqui. compartilha esse vídeo com alguém que também está buscando essas mesmas informações, aperta aí o botão de thumbs up para você apoiar o canal, e se inscreve para você receber mais vídeos como esse aqui. Então a estratégia número 2 é através do visto F1. O visto F1 é, na minha visão, uma das formas mais rápidas e simples de você começar a viver aqui nos Estados Unidos. E eu falei mais sobre isso nesse vídeo que está aparecendo aqui em cima. Ele é destinado a quem tem o compromisso de frequentar uma instituição de ensino americana durante todo o período que essa pessoa esteja aqui no país. E além de permitir a estadia legal, o visto F1 pode oferecer a possibilidade de você trabalhar legalmente no país, dependendo aí do curso que você escolher fazer e algumas outras situações. Acho que a principal vantagem do visto F1 é você ter uma maneira acessível, simples e rápida de viver legalmente no país, sem aquela pressão de que o seu prazo de permanência vai acabar, ou então de que o seu visto vai esperar. Enfim, isso atrapalha bastante. Eu acho que ter essa segurança traz um pouco de paz de espírito aí para quem está aqui, às vezes fazendo um processo paralelo. E isso é porque ele te permite manter esse status de estudante legal no país praticamente por tempo indeterminado. Vamos supor que, de repente, o seu visto foi concedido por um prazo de 4 anos. Quase todos os vistos F1 são concedidos com esse prazo. No visto, a gente nunca teve um prazo diferente desse. Mas aí você está aqui no seu terceiro ano de estudos e você consegue uma empresa que está interessada em patrocinar o seu Green Card através do visto EB3, como a gente acabou de citar aqui no primeiro exemplo. Nesse caso, mesmo que o seu visto vencesse, aquele prazo de 4 anos vencesse, se você conversasse com a sua escola e continuasse matriculado em algum curso que eles ofereçam, ou se você trocasse a sua escola, mas permanecesse estudando e com o seu status do visto ativo, você poderia fazer múltiplas extensões dessa permanência aqui no país com o visto F1 sem precisar passar por um outro processo de aprovação com o governo americano ou a USIS. Então, esse visto não só facilita a entrada e saída dos Estados Unidos durante o período de estudos, como também pode ser estendido, oferecendo assim uma segurança jurídica e importante para quem busca se estabelecer no país e eventualmente pode precisar de mais tempo para definir a situação de residência permanente. É bem verdade também que você precisa estar compromissado em estudar, pagar ali as suas mensalidades todos os meses, mas ainda assim, para mim, vale muito a pena. Lembrando que tem cursos de idiomas a partir de 350 dólares, dependendo do estado onde você for viver. É claro que tem cursos que podem ser muito mais caros do que isso. E para cada estratégia, você vai precisar refletir sobre o que vale mais a pena. De repente, ir para uma universidade te custe mil dólares por mês, mas te dê acesso a uma rede de empregadores dispostos a te contratar em programas como o OPT, o visto H1B, enfim, até abrir portas aí para vistos como o EB3 que a gente acabou de falar. Existem algumas taxas para você pedir esse visto. A gente pode citar que é de 185 dólares para cada membro da sua família que vai te acompanhar e participar da sua entrevista do pedido de visto. A taxa é de 350 dólares, a famosa taxa SEVIS. Fora essas duas que você paga diretamente para o governo americano, você tem também que pagar a taxa de matrícula na escola ou universidade onde você for estudar, que normalmente é algo entre 150 e 300 dólares. E você também vai precisar comprovar que você tem fundos para se manter aqui no país durante pelo menos um período de estudos mínimo. Esses valores variam de acordo com o tempo do seu curso, mas só para você ter uma ideia, lá na MoveVistos a gente já aprovou clientes com comprovações a partir de 15 mil reais. Se for um casal com filhos, pense aí em algo como 20 mil reais. Considerando que a gente está falando de você vir morar nos Estados Unidos, para mim esses valores são até muito acessíveis. E a MoveVistos que eu sempre falo aqui para vocês nos meus vídeos é uma empresa onde a gente conta ali com um time especialista em aprovação de vistos F1 e que tem ajudado muitos seguidores aqui do canal a virem para os Estados Unidos com esse visto. Muita gente usou essa estratégia aí nos últimos anos, a régua para aprovação acabou subindo um pouco, mas não ficou impossível de você conseguir esse visto não. Com um bom planejamento, uma boa estratégia, a escolha correta ali de boas instituições de ensino aqui nos Estados Unidos. E um comportamento adequado no dia da sua entrevista você pode sim conseguir o seu visto e a MoveVistos te ajuda com tudo isso desde a escolha da escola e o estado onde você vai estudar até a sua estratégia de solicitação do supleito, a parte documental, o pagamento das taxas, o que mais for ali necessário para você poder vir para cá tranquilo com o seu visto F1. Fale com a gente clicando no primeiro link aqui na descrição desse vídeo ou no comentário fixado que a gente te explica mais a respeito desse visto. Terceira e última estratégia que brasileiros estão utilizando para morar nos Estados Unidos, através de habilidades profissionais. Vários dos meus seguidores conseguiram vir para os Estados Unidos através de vistos que valorizam habilidades profissionais e acadêmicas. Vistos como o L1, o H1B, o A1, o EB2NW, o EB1A. Esses dois últimos aqui são particularmente muito atrativos porque eles permitem a autopetição. Ou seja, você não precisa de um empregador americano patrocinando o seu visto como é no caso do EB3 que a gente falou inicialmente. Você pode usar a sua experiência acadêmica e profissional associada a um projeto que seja interessante para os Estados Unidos, um projeto profissional ou um projeto de negócios onde você vai seguir todos os critérios estabelecidos pelo visto e que um bom escritório vai saber te ajudar a desenvolver. Você pode usar esses vistos para vir para cá sem a necessidade de ter um empregador te patrocinando, como eu falei. Esse visto vai custar a partir de uns 75, 80, 85 mil reais com taxas imigratórias e assessoria se você for fazer com um advogado de imigração. E sinceramente, considerando que essa galera que está vindo para cá formada através do EB2NW ou do EB1, estão vindo para ganhar salários de 80, 120, 150, 300 mil dólares dependendo da profissão. Tem médicos que ganham muito mais do que isso aqui e muitos deles usaram o visto EB2NW para se mudarem para cá. Enfim, eu acho que compensa muito. O que é 15, 20 mil dólares para você poder se desenvolver no mercado de trabalho mais cobiçado do mundo, certo? A maioria das aprovações de vistos de trabalho com o Green Card que eu tive entre os meus seguidores aprovados no ano passado no escritório de imigração que eu indico foi através de vistos como o EB2NW e o EB1. A minha dica para você que está assistindo esse vídeo aqui pensando em se mudar para os Estados Unidos e já quer chegar aqui sem limitação nenhuma com autorização de trabalho, social security e inclusive depois de 5 anos já poder pedir à sua cidadania americana se você tem pelo menos um bacharelado no Brasil mais 5 anos de experiência progressiva após você ter pego o seu diploma ou ainda se você é empreendedor pesquisador artista ou algum profissional com mais de 10 anos de experiência na sua área independente da área que você atue eu faria o seguinte pediria uma avaliação para saber se um visto de habilidades se enquadra para você aqui na descrição eu deixo o link do formulário de contato do escritório que é especialista nesse tipo de visto e que como eu falei aprovou vários seguidores meus que tem me mandado aí várias mensagens agradecendo porque agora eles estão vindo para cá já com o Green Card na mão muitos deles inclusive já estão aqui enfim podem viver aqui nos Estados Unidos de forma definitiva e sem nenhuma barreira legal portanto confere aí se isso também funciona para você e se a resposta for positiva já deixa essa possibilidade engatilhada se seu perfil ainda não foi elegível para vistos como esse de repente você precisa ganhar mais experiência sem problemas também é só você partir para a próxima opção os custos como eu falei podem ser significativos mas considerando o potencial de ganhos e desenvolvimento profissional aqui nos Estados Unidos um investimento vai valer a pena pode acreditar em mim também é possível parcelar esse valor então quem sabe como alguns seguidores meus de repente você um dia não tenha o seu Green Card aprovado a partir de um vídeo como esse aqui onde você descobriu essa possibilidade vou ficar aqui torcendo por você me manda uma mensagem se for esse o seu caso agora eu quero saber qual dessas estratégias mais se alinha aí ao seu perfil e aos seus objetivos é o visto F1 que oferece uma introdução mais suave à vida americana o EB3 que abre caminho para residência permanente através de um emprego ou os vícios baseados em habilidades que valorizam o seu conhecimento e experiência e podem te livrar do processo de ter que buscar um empregador disposto a te contratar deixe o seu comentário abaixo para eu saber confira as informações adicionais na descrição do vídeo sobre os vistos F1 e EB2 inscreva-se no canal para mais conteúdos valiosos como esse aqui muito obrigado por assistir eu te vejo por aí e tchau tchau e tchau e tchau e tchau e tchau